Música Pessoal, olha só o que está ao meu lado agora, o Renato Rodrigo. Tudo bem, Renato? Eu estou muito contente de vocês virem, apreciar o nosso trabalho entre a Pits e o Motel. Mais uma vez, mais um sábado, a cidade vazia, mas o teatro parece que vai estar no lado. Pois é, olha, dá uma filmadinha aí, o nosso coveramento. Música Mesmo com chuva, com frio, é um privilégio, todos os sábados aí com um grande público, graças a Deus mesmo. Isso é muito legal. Muito legal. Renato falou pra nós um pouquinho das suas experiências aí nos programas, né, com humorista, com ator, conta pra gente. Ele também é jornalista, né, gente? É, a gente tem que falar, diplomado, né? Ah, é verdade. Eu comecei a minha carreira em 92 no rádio, num programa chamado Show de Rádio, que foi o programa pioneiro do humor no rádio. Comecei em 92 na Rádio Gazeta. Esse programa, quem apresentava era o saudoso Estevam Sanjirati. Ele que lançou essa questão de humor no rádio, começou na Jovem Pan, nos anos 70, foi pra Rande e do fim, lá na Gazeta, onde foi o meu primeiro trabalho. Trabalhei com o Sanjirati, aí depois, na época da faculdade, eu conheci o Fábio Marcos, o grande Fábio Marcos, estávamos no terceiro ano de jornalismo. Ele me levou pro Domingo Legal, fui gravar um Telegram Legal, acabei pegando gosto pela coisa, acabou agradando a diretoria do programa. E dali, foi deslanchando. No ano seguinte, eu fui contratado pela RedeTV. Foi eu e o Levi Cavallini, que formávamos a dupla Renato e Levi, fizemos vários quadros de seatidas na RedeTV. Depois, também, voltei a gravar Domingo Legal, no ano de 2002. Fiz várias passagens pela Band, no programa Gilberto Barros. Depois, fui pro rádio, voltei pro rádio novamente, fazendo duas das coisas que eu mais gosto, que é humor e futebol. Eu sou apaixonado por futebol, geralmente no jornalismo, eu fui pra essa área, a área de jornalismo esportivo. E com ênfase em futebol, eu gosto tanto. Então, misturando as duas coisas... Uma caixinha de surpresa, você está pensando o quê? Misturando as duas coisas, aí o ano passado foi uma retomada na carreira, com o concurso maior imitador do Brasil, no programa Tudo é Possível, da Ana Hinkmann, onde eu fui o vice-campeão. O meu campeão foi o nosso Marlon Ross, estamos juntos aqui. Estamos juntos! No Entrapeats e no Hotel, graças a Deus, unindo forças. E, posteriormente, fui disputar a arquibancada do Riso no programa Domingo Legal, do Céus Porto. Olha, a arquibancada do Riso era um concurso juntando vários humoristas de várias partes do país. E, graças a Deus, eu fui campeão. E, na final, tendo como jurado, grande Carlos Alberto de Nova. E, é muito campeão, graças a Deus. Eu não poderia deixar de falar que pedi pra você só um pouquinho da imitação da Luciana de Mendes, que é demais, gente. Venham conferir, eu já assisti. É muito bom, tem que ter mais tempo você imitando a Luciana de Mendes. Gente, como assim? Eu não sei. Calma. Calma, você tá me colocando em saia justa, gente. Olha, se você está querendo ver mais essa imitação, gente, olha, Entrapeats e no Hotel é tudo. Calma. Calma, vem pra mim, olha. Agora, quem quiser mais, vem assistir. Entrapeats e no Hotel. Mas iria, pode falar? Pode. Por favor. Ah, Luciana. Como seria a Luciana de Mendes rendendo pamonhas? Ai, gente, olha, pamonhas, pamonhas, pamonhas. Ou melhor, peimons, peimons, peimons. Você vai adorar, porque é feita com puro milho green. Antes de fazer piso, quem for assistir Entrapeats e o Motão vai pegar na Inca. Ótimo. Um outro programa, assim, que eu gostei muito de ter participado, esse era de coração mesmo, falei pro apresentador, que é o Todo Seu do Rony Von, um programa diferenciado. É, com um cara que, super versátil, fui duas vezes lá, quero ir à terceira, fiquei muito feliz de ter ido. Na Cátia Fonseca, também, no programa Mulheres, é um outro programa que minha esposa assiste sempre. E foi muito válido ter ido. E também no Pânico, na Jovem Pan, um programa que uma hora passou como se fosse cinco minutos. Muito gostoso. Então, é muito legal, você tá diversificando a ida em vários programas, com várias linhas, mas tem alguns que a gente acaba tendo predileção. E, realmente, o Univon é uma predileção em ele e o programa da Cátia. Gosto mesmo. Ótimo. Ele já foi em vários lugares, tem que perguntar onde ele não foi ainda. Ah, só falta... Não, mas falta só uma emissora, falta só uma emissora. Ah, qual será? Falta só uma emissora, tomara a Deus. É... Tudo tá no tempo de Deus. Um momento, uma hora vai acontecer, tomara que seja... E vai ser no melhor momento. Com certeza. Você merece, querido. É tanto talento que não falta. Amor, eu agradeço a você. Agradeço por vocês terem visto. É, sim. Beijo. Agora nós vamos conferir aí as suas imitações. Vamos lá? Roda aí. A gente só vê os famosos, assim, de um jeito bem glamouroso, né? E, nessa parte, eu quero mostrar pra vocês como seriam esses famosos em profissões diferentes. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, como seria o repórter Marcelo Rezende trabalhando como atendente numa padaria? Seria mais ou menos assim. Com cedos gramas de queijo! 150 gramas de bolsa aéreo! Com cedos gramas de morta-dela! Bota pra mim! Bota pra mim, né, que tá comendo! Aí é que eu lhe pego! Até quando o clínico vai terminar esperando, meu amigo? E aí, gente, é o seguinte, que, primeiramente, passou aqui do negão, o negão vai atender essa princesa. E o tamanho do pandeiro dela, gente! É o seguinte, vai chegar bem no chaleco, o negão vai te oferecer primeiro. Já tá gostando da ideia, gente! É o seguinte, agora, pra ficar mais no sapatinho aí, com um pouquinho de malandragem, o negão vai te oferecer a linguiça, gente! Vai sair só no sapatinho! Adeus, gente! Uhul! Isso é uma brincadeira! Cadê aquele serpente picareta? Já deve estar enchendo um caneco! Me ajuda aí, ô! Cadê a imagem? Que imagem? É embaixo de Nossa Senhora, porra! Deixou uma falta de Deus no coração! Foi embaixo, o idiota tá vendo que eu tô fazendo a construção de uma igreja! Tem embaixo de quê? De TV, porra! Me ajuda aí! Me perdoa, Nossa Senhora! Essa é a nossa grande realidade! Isso é culpa de política, meu amigo! Me ajuda aí, ô! Ai, 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 ai! É o seguinte, sai aí, meu irmão! É o seguinte! Abaixa aí, eu quero um momento de tristeza aqui, bicho! Nós estamos feitos um trem! Eu quero a atenção de vocês! Eu poderia estar roubando, iê-iê! Eu poderia estar matando, iê-iê! Vou piorar ainda! Eu poderia estar fazendo pegadinha! Comprar a linha azul, você vai fazer, iê-iê, bumbu! Ai, iê-iê! Uhul! A linha azul! Calma, calma, para tu, cara! Calma, pamonhas, pamonhas, pamonhas! Como seria melhor? Paymonds, paymonds, paymonds! Pamonhas direto da cidade de New York, traduzindo Piracicaba! Gente, calma, para tudo, para tudo, para o carro! Como, senhora? Como, se a pamonha é afrazia, calma, abafa o carro! Gente, essa pamonha é tudo, ela é feita diretamente de um puro milho green! E a pamonha é milho verde! Gente, olha, eu com passada! Com essa pamonha foi passada! Sabe quem experimentou e adorou? A Brad, gente! Gente, sabe quem também adorou? Renata Banhara e o Fred? Fred Requear! Gente, olha, quem quiser comprar essa pamonha, pode acessar no Twitter! Paymonds, paymonds, paymonds! Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, entra no meu site, que é o www.humoristarenatomodrigues.com Humoristarenatomodrigues.com E também no Twitter, Humorista Renata, Twitter! Twitter, lembrei! Humorista Renata, então tem vários vídeos, tem personagens, também personagens pobres, e tem mais algumas co-citações, é só acessar, você vai com isso. Saímos assistindo, quer se divertir em fazer um programa diferente? Venha conferir! Entre a pizza e o motel, aos sábados, às 23 horas, traz a família, traz o namorado, traz a sogra, por que não, né? Vamos rir juntos, esperamos por você, às 23 horas, todos os sábados, entre a pizza e o motel. Eu vejo você, e eu só quero dançar com você. Eu vejo você, e eu só quero dançar com você. Eu vejo você, e eu só quero dançar com você. Eu vejo você, e eu só quero dançar com você.